Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então no versículo 42 de João 5, o Senhor fala assim para os fariseus, Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Aqui ele faz uma referência ao anticristo que virá em seu próprio nome. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porém se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Eu acho que eu dei um checkmate aí no amigo que falou que só crê nas palavras de Jesus. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Eu diria a você, se você não crê no que Moisés escreveu, como você crê nas palavras de Jesus? Percebeu? A menos que você creia em todas as escrituras inspiradas por Deus, você não está crendo nas palavras de Jesus. Porque o que foi revelado aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos e profetas do Novo Testamento são palavras de Jesus. Se eu tivesse uma Bíblia e fosse grifar o que é a palavra de Jesus, eu grifaria tudo. Ah, mas espera aí, e aquela parte onde Satanás fala com Eva? Sim, sim, são palavras de Jesus. Porque ele é o verbo, ele, são palavras de Deus. Deus, não, mas aquilo é palavra de Satanás. Não! Como é que eu... Eu nunca fui ao Éden. Eu sou velho, mas nem tanto. Eu nunca teria condições de ter escutado o que Satanás disse para Eva. Nem eu, nem você. Então, quem precisou me contar o que Satanás disse para Eva? Deus, o Espírito Santo de Deus que inspirou Moisés para escrever o Gênesis. Percebe? Senão a gente não saberia nada. Então, tudo, a Bíblia inteira é a palavra de Deus, até as palavras do diabo. Porque eu não saberia o que o diabo falou se Deus não tivesse revelado isso aos seus santos profetas e apóstolos. Percebe? E tem coisas também que Jesus não escreveu nada. A única coisa que ele escreveu, o vento apagou. Que foi aquela... Quando ele escreve no chão, a hora que ele está lá sentado e trazem a mulher adúltera, ele estava escrevendo no chão, com o dedo no chão. O que ele estava escrevendo? Ninguém sabe. Talvez, tem um versículo no Antigo Testamento que dá uma pista, porque fala que o Senhor escreve na terra os nomes dos que são perdidos, ou alguma coisa assim. Talvez ele já estivesse escrevendo os nomes daqueles que estavam acusando a mulher. Nós não sabemos, é só uma suposição. Mas essa foi a única escrita que ele fez no chão. Agora, tem a escrita que ele fez também lá no monte. Lá atrás, quando ele deu a lei para Moisés, ele escreveu com o dedo dele na pedra. Nas duas pedras da lei. Existe uma outra ocasião também, onde ele escreveu na parede do palácio de um rei. Pesado, fosse na balança e achado em falta. Percebe? Então, tem muitos lugares, ali não fala que era exatamente o dedo do Senhor, né? Podia ser o dedo de um anjo também, não sabemos. Mas, de qualquer maneira, se você só der crédito ao que na sua Bíblia está grifado em vermelho, você está perdendo tudo. Porque, veja o seguinte, só a Paulo, ao apóstolo Paulo, o Senhor fez nove revelações de mistérios que ninguém sabia antes, nem os santos do Antigo Testamento sabiam. Ele recebeu, no mínimo, nove revelações que ele recebeu diretamente do Senhor. O Senhor lhe escreveu isso. Deu para ele. E quando Paulo fala a respeito da inspiração das Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, ele fala, no versículo 9, ele fala assim, Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que coisas são essas? Ele vai falar no versículo 10. Deus não as revelou. Revelou essas coisas? Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Eu não sei as coisas do Márcio e nem do Batista. Eu só conseguiria saber, entender a maneira deles pensarem, se existisse uma máquina para fazer um transplante de Espírito. Então, essa máquina pegaria o Espírito do Márcio e colocaria dentro de mim. Aí eu, uh, agora eu entendi por que o Márcio pensa do jeito que ele pensa. Por que ele disse aquilo? Por que ele tomou esse rumo na vida dele? Estou entendendo tudo sobre ele. Mas isso porque eu fiz um transplante do Espírito dele para dentro de mim. Então, por que qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Mas nós, agora ele falando dos apóstolos aqui, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Os apóstolos. Esse nós aqui é os apóstolos. O que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais coisas que ele falou lá no começo, no versículo 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, etc. As quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras, por isso que a inspiração divina é literal, é palavra a palavra, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. No versículo 13 eu estou lendo, eu incluí aí entre chaves, palavras, né? Mas com as palavras, porque ela está oculta no texto, que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então é assim que chegou até nós as Escrituras. O Espírito Santo de Deus, ensinando os seus discípulos, palavra por palavra, o que eles iam ter que escrever e o que eles iam ter que pregar. E isso o Senhor falou que diria. Lá no Evangelho de João, ele diz no momento lá, ele fala assim, eu tenho muitas coisas ainda para dizer a vocês, mas vocês não poderiam suportar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, ele vos fará saber todas as coisas. Porque não falará de si, não falará de mim, alguma coisa assim, né? Então, a revelação, até os Evangelhos, ficou inacabada. Você já assistiu uma série, essa série de TV? Como é que você se sentiu assistindo uma série e de repente chega no final e não termina a série? E aí você abre lá, vai na internet, será que não vai ter outra temporada, né? Aí você busca lá o nome da série, vem a notícia. A série Perdidos na Ilha Secreta encerrou, não haverá mais nenhuma temporada, porque estava baixa a audiência, acontece muito isso, direto acontece. que frustração! Você não sabe como termina, você não sabe onde é que estava o tesouro, se eles acharam o tesouro ou não. É isso aí. Se você lê os Evangelhos, você vai acabar frustrado. Porque os outros episódios, o episódio seguinte, né? Veja os próximos episódios, começam onde os próximos? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, esses são os próximos episódios da revelação divina. Então nunca se contente só com os Evangelhos, por mais preciosos que são, porque eles têm uma revelação limitada. É por isso que um judeu, um judeu pode conhecer as sagradas escrituras do Antigo Testamento de trás para frente de cor e salteado, mas ele não entende elas. Porque a chave para entender o Antigo Testamento foi dada no Novo Testamento. Nem um judeu entende o Antigo Testamento. Se tiver um me ouvindo aqui, ele vai arrancar os cabelos, né? Vai ficar bravo comigo, mas não entende. Não entende o Antigo Testamento. Porque Deus fala, a chave para o entendimento, ele dá no Novo Testamento. No Novo Testamento e principalmente nas epístolas. E principalmente, ainda mais principalmente, em Hebreus, quando ele vai falar das coisas melhores, quando ele vai apresentar as figuras do Antigo Testamento, as figuras da lei do Antigo Testamento, e vai apontar para a revelação dessas figuras, quais são essas figuras, qual a realidade delas. Porque as figuras eram sombras. Eram sombras. quando você bate uma foto daquele modo antigo, não com o celular, né? Quem é da minha época aí, a gente tinha que mandar revelar o filme. Você batia as fotos, aí revelava o filme, revelar. Primeiro só revelava. Geralmente, só quem era muito amador que já ia lá e pegava as fotos, já impressa, mas aí vem todas aquelas fotos com erro, que pegaram metade da foto, o dedo na frente da câmera, mas profissionais que mandavam revelar a foto, meu pai mandava revelar a foto, ele pegava primeiro o revelador, que era muito caro, uma fotografia era muito cara. Então ele recebia uma página assim, de acetato, com todas as fotos pequenininhas, mas ainda negativas. Aí ele olhava lá, daí ele marcava essa, 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 e levava lá no laboratório para eles ampliarem e imprimirem aquilo. Aí vem no positivo. Mas vinha no negativo. Então no negativo você vê o que? Sombras. Naquele tempo era foto preta e branca, né? Sombras. Sombras escuras, sombras claras, sombras brancas, pretas e etc. Você só vai entender como é que estava realmente a foto quando ela é impressa. Não sei se o nome é esse, algum fotógrafo profissional aí vai me criticar. Mas quando a foto é passada para o papel. Aí vem, uh, olha só essa. Então me lembra, até que ele mandava revelar algumas dos negativos, para não ficar muito caro, e uma outra ele marcava para um tamanho grande. Então pegava uma grandona, ficou boa, pequenininha, ela vai ficar grandona também. Então o judeu, ele não tem a revelação lá de Hebreus. Que Hebreus, o autor de Hebreus pega o negativo e fala assim, ó, vocês estão vendo essas sombras aqui, ó? Essas sombras aqui, na realidade, elas são assim, ó. Essa é a realidade daquelas sombras. Por isso que uma pessoa que lê só o Antigo Testamento não vai entender o plano completo de Deus. E uma pessoa que lê só os Evangelhos já começa que ele não vai entender muita coisa, porque muita coisa depende do Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, que Jesus curava, que Jesus curava as pessoas. E veio lá, vieram, trouxeram para eles aleijados e mancos e cegos e mudos e paralíticos, leprosos. E diz, o texto diz assim, ele curou a todos como estava, como disse o profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si. Se você não tiver o Antigo Testamento, você fala, mas quem que é esse Isaías aí? Quem que é esse Isaías? Não conheço Isaías. Você tem que ir para o Antigo Testamento. Aí você vai entender que quando Jesus curava as pessoas, a realidade era que ele tomava a enfermidade. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não foi na cruz. Na cruz ele levou os nossos pecados. Aliás, nem os nossos de todos. Os nossos, que eu digo, dos que crerem nele. Só. Mas em vida, ele tomava para si as enfermidades das pessoas. Mas para você entender isso, tem que entender lá no Antigo Testamento. Para você entender o significado da lepra, você tem que ir para o Antigo Testamento. Para você entender a restauração no leproso, você tem que ir para o Antigo Testamento. Então, se você está lendo esse Evangelho, os Evangelhos, os quatro Evangelhos, as palavras de Jesus, sinto dizer, meu amigo, que você não está entendendo bolhufas do que Deus revelou na sua palavra. É uma posição até que parece muito espiritual, eu só acredito nas palavras de Jesus, mas isso é bobagem. Isso é bobagem, porque você tem a Bíblia inteira, a revelação inteira. Para começar, nenhuma palavra de Jesus nos Evangelhos é a palavra dele, diretamente escrita pelo punho dele. Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu e João escreveu. Escreveu o quê? O que o Espírito Santo revelou a eles. Ah, não, eles estavam juntos com Jesus. Não, Lucas não estava. Lucas não estava. Mateus, Marcos e João, sim. Você pode ler o começo do Evangelho de Lucas que ele fala, que ele foi buscar informações, mas todos eram inspirados. Se você ler os Evangelhos, você vai ver que tem muita coisa nos Evangelhos que nenhum ser humano poderia saber a não ser que fosse por revelação. Esse é um exemplo de quando ele estava sendo tentado no deserto. Estava ele e Satanás só. Como é que Mateus escreveu? Como é que Marcos escreveu isso? Eles não estavam lá junto com ele. Não tinha uma equipe lá no deserto na hora da tentação. Não tinha. Quando fala que Jesus, ou que ele orou no jardim do Getsemane, quando ele ora ao Pai dizendo essas palavras, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a Tua. Eu pergunto, como é que os discípulos ficaram sabendo disso? Eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. E outras passagens que falam de sentimentos de Jesus, moveu-se Jesus no seu coração em grande compaixão por alguém e tal. Como que alguém conseguiu tirar uma foto do coração dele para ver o que estava sentindo? Essas coisas só poderiam ter chegado até nós por revelação do Espírito Santo. Assim como foi por revelação do Espírito Santo que elas foram escritas pelos evangelistas. Então, não despreze a Bíblia. Não queira ser a mosca branca do entendimento da Bíblia. Não, eu entendo lendo só os quatro evangelhos. você não entende nada. Você só entende se você ler a Bíblia toda, com todos os profetas, os apóstolos, e ainda assim uma vida não será suficiente para entender. Nenhum de nós aqui entende a Bíblia inteira. Nenhum. Mas nem de longe. Nem de longe. A cada dia que a gente lê um versículo a gente descobre coisas novas. Como aquela que eu descobri semana passada, das línguas conectada com amor, não é? E aí que eu vi que o apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele começa com amor para dizer o seguinte, que as pessoas que estavam falando línguas estrangeiras sem tradução, eram pessoas egoístas. Egoístas, porque elas edificavam-se a si mesmo, mas não edificavam mais ninguém. então o amor é justamente o contrário disso. O amor é aquele que faz para edificar os outros. Paulo fala, eu falo mais línguas que vocês, mas eu prefiro falar cinco palavras que as pessoas entendam do que falar dez mil palavras que ninguém entende. Basicamente foi isso que ele falou ali. Então é muito cuidado com essas, esse tipo de querer ser a mosca branca aí no entendimento da Bíblia. Leia a Bíblia inteira, leia os evangelhos, leia também as cartas dos apóstolos. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.